Participe da primeira-feira do livro Infanto Juvenil da Leax Livraria Espírita, dia 4 de outubro, às 3 da tarde, no Dias da Cruz. Venha ter um domingo diferente, contação de histórias, momento musical e, é claro, muitos livros com descontos super especiais. Ah, e quem estiver participando também poderá adquirir lanches, todos deliciosos. Então não vai perder, hein? Dia 4 de outubro, às 3 da tarde, primeira-feira do livro Infanto Juvenil da Leax Livraria Espírita.